Coleção Fonte Viva Livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 47 O Povo e o Evangelho E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19, versículo 48 A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. De balde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. A claridade do Senhor, todavia, em cada século se transformou.